Muita gente cantou a bola de que a tal da lua de mel entre o governo do Barba e os poderosos no Brasil poderia acabar a qualquer momento. Tudo porque o ser humano é movido a interesses. Dá uma olhadinha nesta informação que o Cidade Online está trazendo e eu repercuto pra você aqui no nosso canal. Fim da lua de mel entre o Barba e os poderosos da toga. A movimentação do ex, do ex, irrita ministros da corte e a relação parece mesmo que vai azedar. Situação complicada aí pro Barba, que tá na China, tá falando um monte de coisa e realmente é situação complicada. Olha só, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixando o seu like e eu vou trazer pra você esta informação em detalhes aqui no canal a partir de agora. De um lado, a toda poderosa que agora há pouco eu acabei de trazer pra você aqui no canal, que está, meu Deus, passando o facão, meu amigo, demitindo em massa, passando rolo, o rodo em medalhões na sua casa e a alegação é falta de dinheiro. Pois é, se por um lado o desemprego no Brasil cresce de maneira assustadora e o governo do Barba parece que aparentemente está completamente sem habilidade pra resolver essa situação, sim, até porque há uma síndrome de dar uma banana para o povo e pagar as contas que deve, porque o poder custa muito caro, aqueles que fizeram um L na redação da Globo, na redação do jornal de William Bonner parece mesmo estarem arrependidos. Fim da lua de mel, fim da integração entre os poderosos da Toga, a Globo e também o Barba e é sobre isso que eu vou falar agora aqui no canal. Dá uma olhadinha nesta matéria. Lula e a lua de mel entre os poderosos da corte parece mesmo que azedou. Vem comigo que eu te conto os detalhes. A poderosa corte do Brasil e o Barba parecem mesmo estarem se estranhando, meu amigo. Tudo porque o Cidade Online está trazendo aqui uma informação reveladora para o clima não tão amistoso mais dentro do governo brasileiro. Em 1983, o gabinete do general João Figueiredo passava por uma reforma estrutural quando um tal de, vamos chamar de mercenário, contratado por uma licitação teria achado um artefato bem estranho na presidência da república. Uma varredura mais apurada do serviço de segurança da época descobriu, na verdade, que o aparelho era uma escuta para grampear o presidente. Vejam só vocês. E não acabou por aí. A própria Dilma, em 2012, descobriu que informações sensíveis ao governo brasileiro chegaram à NASA através de grampos, estranhamente o governo brasileiro na época sendo monitorado. Temer mandava revisar constantemente o palácio por entender que não se podia confiar nem mesmo em sua sombra. Na gestão do capitão Bolsonaro, Alan dos Santos saiu do Brasil fazendo uma denúncia importante sobre malas em embaixadas e na casa de um advogado de esquerda, constantemente citado antes de mudar para o palácio. O mandatário atual mandou a Polícia Federal olhar por todo o perímetro em busca de escutas. Só depois despachou de lá. Mas por que falar disso agora? Esta é a pergunta. Por que um assunto que parece tema da Netflix parece mesmo ter provocado um clima estranho entre o Barba, o Todo-Poderoso do Brasil, e a Corte Brasileira? É exatamente sobre isso que eu vou falar para você agora. Revelado, talvez, só talvez, o porquê que Lula tirou a atribuição da ABIN e do GSI e entregou a Rui Costa na Casa Civil justamente por não confiar no trabalho dos poderosos. Eu conto para você o detalhe agora, depois dessa informação. Você não pode perder. E a notícia continua daqui a pouco, mas antes eu quero dizer para você o seguinte. Quer trabalhar comigo? Quer trabalhar com a gente? Está cansado dessa CLT que coloca, tipo como se fosse um teto aí na sua vida? Por mais que você trabalhe, dedique horas do seu dia, arrumou até outro emprego, né? Para você poder ganhar um pouquinho mais e você está completamente sem tempo para passear, para viver a sua família, para aproveitar as coisas boas da vida. Mas eu quero dizer para você, eu estou te convidando, é para trabalhar. Preste bem atenção. Não estou prometendo para você dinheiro fácil, mágica, coisas miraborantes, não é nada disso. Eu só estou te apresentando uma oportunidade de você trabalhar conosco em uma plataforma incrível que dedicando algumas horas do seu dia, você poderá, veja bem, trabalhando, poderá fazer entre R$ 2.000 a R$ 7.000 por mês. É isto mesmo que você está ouvindo. Não adianta ficar pedindo dinheiro emprestado no banco, ficar aí trabalhando até quase morrer e não aguentar mais. Não, não, não. Venha trabalhar com a cabeça. Já ouviu aquele ditado que a oportunidade é para ser pega? Não adianta ficar agindo aqui como comunista, esquerdista. Ah, porque o meu patrão ganha muito e eu ganho pouco. Ele fez o que você não fez. Ele agarrou uma oportunidade de empreendimento e trabalhar por conta. E você muitas vezes pensou nisso. Como que eu vou fazer isso? Pois é, o link está aqui na descrição, aonde você será direcionado a uma página e eu vou explicar para você como é que você faz para ter o seu negócio, trabalhar por conta e somar conosco em uma plataforma incrível. Trabalhar com a gente e ganhar dinheiro de verdade. Link na descrição. Corre lá. Você vai dar o seu like, ele é muito importante para nós, porque nós estamos trazendo para você um assunto aqui que foi publicado no Estádio Online que fala de um suposto fim da lua de mel entre o Barba e os poderosos da Toga, onde uma movimentação do governo Barba irritou os ministros e a relação pode azedar. Barba, sobre isso que eu estava falando aqui, eu contei para você um pouco da história, que lá em 1983, só para você ter uma ideia, o quão perigoso é e quão se precisa se tomar cuidado quando se está no poder. E o Barba, ele é malaco, né? Sabe muito bem lidar com essa situação. Lá em 1983, o gabinete do general João Figueiredo passava por uma reforma estrutural quando um marceneiro, ele achou uma espécie de um contrato por licitação e junto desse contrato também meio que mocosado, ele tinha um artefato bem estranho na sala da presidência da república. Foi feita uma varredura para apurar o serviço na época, pelo serviço de segurança, e descobriu, na verdade, que era um aparelho de escuta para grampear o presidente, olha só você, lá naquela época. E não acabou por aí. Engraçado que em 2002, a Dilma também descobriu que informações sensíveis ao governo brasileiro chegavam à NASA através de grampos e sabe-se lá de que forma, até hoje, virou um mistério isso daí. Como é que conseguiram monitorar informações importantes do governo brasileiro? O Michel Temer era tão arisco com essa situação que ele mandava revisar constantemente o palácio por conta desta situação. E na gestão do capitão Bolsonaro, lembram do Ola do Santos, quando ele saiu do Brasil fazendo uma denúncia, falando sobre malas, embaixadas e na casa de um advogado de esquerda, constantemente citado, antes de mudar para o palácio, o mandatário atual, ou seja, o Barba, mandou a poderosa polícia federal fazer uma varredura importante no perímetro em busca de supostas escutas. E só depois, Lula passou a despachar de lá. Mas por que falar disso agora? Esta é a questão. O Barba tirou a atribuição da ABIN e do GSE e entregou ao Rui Costa da Casa Civil. As informações que correm entre alguns grupos políticos de Brasília são que ministros da mais alta corte brasileira podem ter se incomodado com a transferência, pensando na possibilidade de espionagem interna e talvez até chantagem futuras. Vejam só vocês, fontes dizem que recados foram mandados ao atual presidente para que a agência voltasse para o comando do GSE e onde era a origem. Mas parece que o Barba ignorou o contexto e manteve as alterações. Isso significa que um passo foi dado no sentido anti-horário de Barba nesta lua de mel, juntamente com a cúpula dos poderosos do judiciário brasileiro. Os resultados disso podem ser complicados. Os resultados disso podem ser, daqui a pouco, a suposta e famosa carta na manga que o sistema sempre tem contra aqueles que colocam as manguinhas de fora. Sem apoio dos ministros, o Molusco pode antecipar problemas que teria bem mais à frente e ajudar na construção de uma agenda que os petistas temem mais que tudo. E você? O que você pensa de tudo isso? Coloca pra mim aqui nos comentários, é muito importante. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ativa o sininho das notificações dando o seu like e o nós, o nós volta daqui a pouquinho com muito mais pra você.